Vai começar a putaria, e aí safada, MC Rick, Wesley Gonzaga Ela nunca deu condição, tô cheio de ódio na tarada Se ela brotar na minha base, vou acabar com a desgraça Então me fala, conversa com Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda, tu quer leite na sua... Me fala, princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Me fala, princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinta solteira? Vem com as amigas, embrasa aqui com os meninos Mulher casada, não pode, mata igual o coronavírus Falou que tá solteira, amiga, confirma Ai que linda, ela vai tomar coça de pinta Ai que linda, ela vai tomar coça de pinta Falou que tá solteira, amiga, confirma Ai que linda, ela vai tomar coça de pinta Ai que linda, ela vai tomar, vai tomar, vai tomar Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porra de mata igual o coronavírus Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porra de mata igual o coronavírus Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porra de mata igual o coronavírus Tô com ele, DJ Wesley Gozada Aê, grava imortal, no seu grau, explode cachorro